Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venha para a Ouro Ló. Ouro Ló, experiência comprovada há mais de 30 anos, lado a lado, com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região. Clique Musical, com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical, a mais completa, na Avenida Lions Internacional. Saio pela madrugada, atrás de um rabo de saia, quando encontro mulher feia, minha vista se atrapalha. Chega domingo, final de semana, muitas pessoas querem um conforto da sua residência, um descanso, para na segunda-feira voltar ao trabalho. Mas essa galera não. Eles esperam domingo para se reunir, se divertir com os amigos, bater aquele papo legal, saborear aquela deliciosa carne e também tomar aquela cerveja super gelada. Aqui é o encontro dos amigos, o local de fazer novas amizades. Venha para cá, churrasquinho de graça aqui, paga só a cervejinha gelada todo domingo, a partir das seis e meia da manhã. Aqui os amigos já tem o endereço certo, qual é o assunto que mais rola aqui? Aqui, não, é aí... Fofoca. Fofoca demais, tem muita fofoca aqui. É só fofoca, menino. E aqui é a esquina inteira, nessa diversão, nessa alegria. Aqui tem também o restaurante do Chico Mala, que a galera se diverte, a gente chega, já nota todo mundo por aqui. A diversão é garantida, só que bacana presença em Pejões de Vida, aqui no bar do Chico Mala. Aqui só tem Elite. O que é Elite? Marquinhos da Polícia Civil, Brabinho da Comba de Ouro, meu patrão Agnaldo. Fora isso, se melhorar, estraga. Aqui é assim. Melhorou, estragou. Só cachaça que dá jeito, só cachaça que dá jeito. Não existe mulher feia, você não bebe direito. Só cachaça que dá jeito, só cachaça que dá jeito. Não existe mulher feia, você não bebe direito. Saiu pela madrugada. Final de semana é o momento de se encontrar com os amigos e colocar à tona toda aquela fofoca aíada da semana inteira. Claro, a fofoca faz parte, velho. Milão dançando aí, mostrando o seu lado de dançarino. Nilção aqui, Melado, Agnaldo, Serjão da Uro Norte, o Maico do Simão, Negão do Simão. Bom, cara, festa. Uma galera dessa não podia ser diferente. A alegria é na certa. Mas claro, não tem tristeza não. Curtindo um somzinho, tomando uma geladinha. O Jesus, o Mala aqui, servindo uma... Até o Jesus está aqui? Até Jesus, cara. O trem é bem abençoado. Ele está abençoado, né? Claro, é. Aqui a caneta, todo domingo está aqui, R$ 7,50. Rapaz, é bom demais aqui. Depois de oito horas, carne assada, cerveja gelada. Tem mais de trinta anos que conheci com o Mala. Pensou em gente boa. Churrasquinho é garantido, é cervejinha super gelada. Ô, de boa. E trincano, chefe. Preço especial. Bom demais. Só cachaça que dá jeito, só cachaça que dá jeito. Não existe mulher feia, você não bebe direito. Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venda para a Ouro Ló. Ouro Ló. Experiência comprovada. Há mais de trinta anos, lado a lado, com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região. Clique Musical. Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical, a mais completa, na Avenida Lions Internacional.